Acontece isso mesmo, vai usando hidratação no cabelo da esposa para aprender a ficar bonitão Pega mecha por mecha, né Jonzinho? Isso aí parceiro Eu estou aqui aprendendo com o Jonzinho aqui, o mestre aqui, o mestre por mecha, o Jonzinho cabeleiro aqui, a esposa aqui Não precisa ter medo, mas não precisa fazer com tanta força, é com jeito, mas com firmeza Aí você começa a fazer hidratação, mexa por mexa e no final o resultado vai ficar legal Vai fazer, faz a massaginha do cu do cabelo da esposa Agora faz Primeira hidratação no cabelo da esposa, treinando o cabelo da esposa A cobaia, vamos soltinho agora, ó Cobaia Cris Lane Tem que ajudar o esposo a evoluir, então estou de modelo hoje Não de cobaia Então, vamos lá Obrigado.